a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de vigor no canal onde estamos aí tendo uma média boa de visualizações com certeza vocês estão gostando agora a nossa média aí galera de lá que está meio complicado mas já sabe né mete o seu dedo no like apoia a série aí 300 likes nesse vídeo para ajudar a divulgação lembrando que estamos com lives todos os dias no mixer aonde tem o link na descrição para você tá seguindo eu preciso mudar o link porque eu mudei o nome do canal esqueci de mudar o link mas hoje eu vou mudar o nome do link tamo tudo certo tá é o seguinte hoje no vigor como eu havia prometido como melhorar a base foi o último vídeo e agora nós vamos dar uma melhorada assim nós estamos com material o suficiente para tá melhorando a nossa base e lógico que depois a gente vai tentar pegar o sisteminha ali ó tá vendo ali no canto se vocês olharem tem um tipo eu vou falar um tezinho né uma folhinha com quatro mil são quatro mil materiais a gente consegue tá subindo a nossa base agora para o level repar shelter and level up quer dizer ela vai subir para o level 2 então nós vamos fazer isso agora pronto alá já conseguimos subir para o level 2 e agora nós conseguimos é mudar a nossa base para mais leves né nós conseguimos melhorar até o level 14 aqui para reparar conseguir mais material com mais facilidade por exemplo ele vai conseguir 300 materiais vamos ver aqui quanto mais ele vai conseguir alá ele vai melhorar ali o build level eu acho que vai pegar mais ou menos 700 materiais ali agora mais ou menos ali não sei mais ou menos no caso então aqui ó a gente tem todos os itens necessários para tá melhorando eu vou melhorar aqui também né no caso para gente é conseguir fazer com que a nossa craft table melhore né mais rápido ainda no sistema aí de fazer os itens é e vamos ver disseram que o um escrito falou assim metralha se tu melhorando a base melhorando melhorando level up level up ela vai melhorando aqui as madeiras pois vai criando telhado eu não sei se isso é real porque por enquanto continua toda essa casa estourada sem janela tudo ferrado meu deus do céu e aqui é o local onde você consegue pegar as madeiras né toda vez que você entrar recomendável entrar aqui para tá coletando madeira nós vamos esperar aqui para tá dando uma checada o que que a gente vai conseguir melhorar ali né depois tem mais algumas melhoras para tá fazendo lembrando que o material a gente tem suficientemente para tá melhorando muita coisa aqui ó aqui a gente vai conseguir só melhorar no level 3 e tem alguns itens ali não sei se vocês estão vendo em ponto de exclamação em ponto de interrogação quer dizer que você só vai conseguir melhorar devido ao tempo que você vai jogando entende então não tem jeito a gente conseguir conseguir ó olha vai conseguir 400 materiais a cada 10 minutos é gerente 10 materiais por hora quer dizer a gente vai conseguir os materiais aí depois então eu vou não dá para melhorar mais isso aqui ó a shelter para lá não dá beleza a gente precisa de mais material aqui para tá resolvendo isso daqui vamos ver isso daqui então ó olha lá agora mais um minuto o que que vai acontecer a gente vai conseguir pegar mais né mais material e também vamos conseguir também craftar mais rápido né no caso a nossa shelter aqui ó daqui um 50 segundos e aqui é só no level 3 cara a gente tem os itens mas precisamos chegar ao level 3 os materiais são recolhidos aqui mesmo né eu tava até marcando os materiais são recolhidos aqui mesmo no caso madeira né no no momento que você vai lá para fora você também consegue material então vamos lá para fora também né para o vídeo não ficar somente nessa explicação deixa eu ver se eu pego alguma pegar uma arma aqui só porque essa arma aqui eu tenho quatro dela né bala dela eu tenho algumas aqui eu vou levar 60 balas de repente a gente até utiliza essas essas balas deixa eu ver aqui vamos colocar ela vamos dar aquela carregada marota lembrando que de perto galera não sei se vocês conseguem ver aí ó de perto o tiro é certeiro ó opa quase certeiro né ó mas acertou no meio ó cara não tem erro mas de longe vocês vão ver aqui ó quer ver ó por exemplo ó vou colocar a mira aqui para vocês verem ó eu vou tentar acertar lá a última de cima vamos ver ó eu consegui cara a última tá bom mano é tá 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 indo né só que isso daí é alvo parado imagina um cara fazendo isso daqui ó o cara vai para lá vem para cá vai para lá e vem para cá pula para lá e pula para cá pula para lá e pula para cá e aí como é que faz fica difícil né mas vamos para o servidor agora vamos lá ver o que acontece vamos dar uma olhada aqui o que nós temos aqui na nossa shelter vamos ver se melhorou alguma coisa melhorou aqui agora nós precisamos de pregos não temos pregos para estar melhorando aqui também build level 3 para a gente está coletando mais madeira vai ser meio complicado mas tudo bem é esses materiais ali vocês podem ver ó é para gente melhorar na nossa base conforme você vai pegando vai melhorando mais e esses materiais eles não são somente para melhorar a shelter e sim são para melhorar a tiver esse mapa que a gente nunca veio cara vamos nele aqui então e esses sistemas aí como eu tava dizendo esse material ele não serve somente para melhorar a sua shelter ela serve para melhorar armas não craftar armas craftar balas entre outros itens deixa eu coçar a careca aqui que tá feio negócio deixa eu ajeitar que eu tô bonitão ah mano é aqui é outro nível né mano aqui é outro nível bom então como eu havia dito para vocês não se esqueça o link na descrição mixers estamos com a meta aí de 500 follow até outubro agora para a gente tá conseguindo para quê como que seria isso daí se eu conseguisse 500 follow a gente vai estar sorteando uma key do jogo vigor uma não três keys né mas para ser exato tá então nesse nesse sistema aí da gente tá fazendo isso daí para vocês aí mano espero que vocês gostem cara porque é o seguinte isso aí eu tô fazendo por vocês aí que acompanha o canal de metade e eu tenho que esperar lá a engrenagem tá correndo tá ligado a engrenagem tá correndo tem que esperar cara tem que esperar não tem jeito tem que esperar aqui até chegar no no servidor e a gente dá para gente melhorar melhorar não dá para gente colocar colocar tudo de volta lá coloca tudo de volta que você estourou para você treinar tiro ao alvo aqui né que no caso sei isso aqui é bem interessante tá porque porque você acaba tá tipo melhorando sua mira e tal essas coisas só que mano é complicado né mano tá vendo aqui ó ó no caso aqui ó vamos ver se eu consigo acertar a última de cima vou colocar o campo aqui e xerrei é muito é a arma ela pica demais cara mas vamos lá não é pica daquilo que vocês estão pensando não viu galera vocês são meio besterento né mas não é isso daí que vocês estão pensando não viu vamos lá é vamos chegar agora no servidor esse mapa aqui é o dragon drag drag forte eu nunca tinha vindo nesse mapa mas lembrando que os mapas eles vão abrindo aleatoriamente aí ele fica aberto cinco dias aí muda para outro mais cinco dias muda para outro mais cinco dias e assim por diante né isso daí é bem interessante porque não fica aquela situação repetitiva entrei em contato com o pessoal da BOM interativa eles falaram que ia fazer um sistemática aí bem diferente como assim eles estão tentando expandir os mapas né fazer os mapas maiores né no caso então querendo fazer o sistema aí de estar colocando aí é como que eu posso dizer para vocês nossa mapa com chuva é da hora cara muito bom ele ele usa a um real engine 4 né então isso daí seja já não tem nem o que falar esse mapa aqui cara é um atar esse mapa já joguei sim eles muda a localidade mas o mapa são os mesmos então como eu havia dito para vocês eles vão tentar fazer um sistemática aí do jogo de que forma mano vai fazer aquele sistemática de tá colocando você com vários players tipo não somente é a quantidade que tem que é de 8 a 16 né que é o mínimo né que tem né e aqui mano pvp cola solta tá ligado aqui não tem essa não e eu mano eu tento fazer o máximo que eu posso mas não tem jeito velho eu sempre morro né time metralha para pvp é uma merda tá ligado eu queria aprender com esses gurizinho aí que sai matando parece o exterminador do futuro cara o cara pega mete bala mata dá tiro para lá dá tiro para cá mata mata um mata dois mata três e assim vai cara mano não sei se já lutearam aqui também sinistro né velho isso daqui porque tipo eu entrei aqui nessa casinha aqui tá tudo vazio não tem lute nada niente capite caput puf acabou tudo cara não tem lute ah tem um lute aqui mano não assustou não cara consegui fios esses fios aqui ele ajuda na parte de tá craftando os itens nossa bastante item aqui cara só que dessa vez eu vou atrás do drop mano mesmo que eu morra mesmo que eu perco todo o lute só vou perder arma e 60 balas então o lute o lute e vou perder bastante gasolina tudo bem eu tenho que sempre olhar pelo mapa escutar o barulho da chuva bem devagarzinho tá ligado e tentar fazer com que o x incorpore aqui de uma forma que eu consiga porque ó vocês viram eu consigo vir ó o x tem uma hora que ele aparece tem uma hora que ele não aparece isso daí eles deveriam arrumar no mapa tipo você porque senão até o tempo que você tá tentando pegar o item aqui o cara já chegou por trás meter o bala em você eu achei que eu tava escutando neguinho aqui perto cara mas tudo bem ó tá vendo ó o x não incorpora cara e aí eu fico aí ó nesse impasse tá ligado tem muita gente que falou o seguinte metá você tem que pegar mano eu consegui prego cara prego é uma raridade aqui nesse jogo mano consegui uma arma ó tem bala nela tem mano vou deixar ela carregada tem oito tiros mas vou deixar essa daqui carregada também porque se caso porventura encontrar algum cara não tem nada cara eu tô conseguindo muito loot agora já tá dando até meio desespero de ficar lá lá conseguiu a doze que eu queria mano eu não vou perder esse loot não velho sinto muito galera eu ia atrás do drop não vou mais atrás do drop só vim atrás de loot isso aqui foi muito bom para mim cara vim para esse lado aqui porque essa doze aqui galera se vocês olharem para ela ela é uma doze que é dois tiros cara é um um no peito dois no peito e um tiro na cabeça mano já era sem chance do cara revidar esses carros ó melhor local para estar looteando mano é no no nos carros os carros o cara consegue fugir de você mano só usando o sistema matrix tá ligado é desse jeito aí vocês viram o cara conseguiu fugir de mim e eu não vejo mais o cara basicamente é isso que aconteceu ó o cara fugiu por que que eu não consegui matar o cara porque vocês viram o sistema de mira o sistema de jogo aqui é bem difícil cara ele já looteou tudo para cá ah mas metralha você errou você é ruim de mira não é ruim de mira cara o jogo ele ainda tá na sistemática que você com uma faca você consegue matar o cara você enfrenta o cara corpo a corpo chegou lá você lutia e sai fora é sempre assim cara e com certeza no mínimo ele já deve ter ido embora porque ele tá aqui próximo do do sistemática aqui ó tá ligado aqui ó já é a parte onde você consegue ó tem mais uma dose aqui velho tem carro pra caramba ali ó deixa eu ver onde é que eu tô aqui só para me sintonizar a área vermelha aqui a área onde vai cair o drop é ali tá mas só que dá uma olhada quanto loot eu tenho cara eu acho que não vale a pena vixi saí fi fugir não vale a pena perder esses loot não mano é muito loot para tipo ó mais loot ó enquanto vai dando 10 segundos aqui eu vou pegando mais loot não deu tempo bom por que que eu saí galera porque é o seguinte existe a possibilidade de você ir lá você ir lá no no drop pegar o drop porque o drop o que que ele vai liberar para vocês deixa eu explicar antes para vocês entenderem o porquê bom vamos lá eu vou entrar na minha shelter aqui agora e vou mostrar para vocês entenderem o porquê que eu fugi o drop ele tem a sistemática de que de te liberar novos itens como assim metrária novas burie prints novas armas e assim por diante tá mas no caso vocês podem ver aqui eu consegui essa 12 que essa 12 é muito boa ela é difícil de tá conseguindo consegui essa arma aqui que a gente já tem normalmente ela consegui algumas balas ó as balas aqui ó vocês podem ver ó consegui balas posso devolvê-las opa consumables já foram todos adicionados aqui vocês podem ver temos uma granada temos tudo aqui que a gente precisa vamos ver aqui o que mais bom aqui os custons ó conseguimos fertilizante né que no caso se eu destruir tudo eles aqui ó destruí-los material a gente consegue tá fazendo material ó agora não sei se tem tudo aí né mano aqui ele fala aqui que se eu conseguir destruir mas só que é o seguinte né mano eu só tenho 14 então não vai dar muito dá uma olhada lá 14 vai dar o que 100 100 100 materiais é isso olha lá 14 entendeu 14 eu consigo destruir ali ó e tal e faço as coisas que eu quero mas eu tenho que olhar para ver se eu não preciso então eu vou usar o uso desses materiais para estar utilizando aí para estar fazendo o crafting né de algumas outras coisas no caso aqui ó tem as outras armas aqui que a gente vai liberando vamos lá deixa eu ir aqui ó esse daqui é o loot que a gente consegue como assim metralha isso daqui é aquelas os drops que caem na área vermelha esses drops eles dão a possibilidade da gente conseguir armas dá a possibilidade de conseguir materiais 500 mil materiais ou 50 nesse drop aqui né então quer dizer ele vai me dar três itens disso daí são possíveis coisas que podem vir né e depois que a gente abrir ele aí a gente vai saber se realmente veio ou não e vale muito a pena você ir lá pegar mas dependendo dos itens que você trouxer embora principalmente prego cara prego é raridade prego vocês podem ver aqui usa para quase tudo prego a gente usa aqui ó para tá melhorando aqui a base não somente o material a gente tem que ter os materiais para estar subindo para o level 3 mas para a gente tá construindo aqui melhorando a build a gente precisa sim de pregos né a gente precisa também ó de daqueles o aire né que não são os cabos elétricos a gente precisa também de engrenagem que são metal é parte de metais e assim por diante combustível a gente precisa também eu tenho combustível tenho tudo que eu preciso mas não tem o level na build para mim tá melhorando para mim tá chegando no level 3 eu preciso estar conseguindo quantos materiais a 6 mil materiais e aqui a gente vai conseguindo aí eu só tô com um material ali ó tá vendo então tem que melhorando cara não tem jeito mas o que eu quero deixar bem claro para vocês que a gente vai trazer sim como pegar mais itens como tá coletando de forma mais fácil eu tô jogando direto jogo tá eu tô conseguindo fazer algumas coisas aí é para tá trazendo um conteúdo interessante para vocês não trazer somente lá buscar é itens e voltar buscar itens e voltar a gente vai trazer um pvpzinho para vocês logo mais vamos mostrar para vocês a melhor arma para tá utilizando vamos dar dicas de como craftar as armas aqui vocês podem ver as que tem a chavinha quer dizer que eu consigo craftar dá uma olhada aqui para vocês verem só que ele usa material galera e esse é o problema tudo que você usa tem custo de material então as blue prints vão ser ótimo para você tá que nem aquela faca eu preciso de 100 materiais eu tenho 3 materiais então fica meio difícil né mas a gente vai conseguir dar uma melhorada o intuito do último metade é conseguir melhorar a base e depois a gente vai fazendo as outras coisas beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like link na descrição aí dos nossos é dos nossos mixers né da live aí das mixers vai estar na descrição basta você seguir lá nossa meta 500 follow e a nossa meta é 2 mil seguidores para conseguirmos a parceria aí com o mixer a gente consegue vocês conseguem ajuda o último metade agora tamo junto é nóis valeu metade grama com mais vídeo para vocês